Alguns pontos são observados relacionados à superlotação. Primeiramente, presos de outras comarcas que estão aqui no nosso complexo. Então, há ações já junto ao AB, em conversa também com o Ministério Público, para definir algumas ações para tentar transferir esses presos de outros estados, inclusive. Então, tem-se um número de cerca de 200 ou mais de 200 presos de outros estados da federação, principalmente Paraná, São Paulo e estados inclusive do Nordeste, Norte e Nordeste. Então, seria uma das ações é tentar conseguir transferir esses presos para as suas unidades, que são responsáveis por eles.